A milta da cidade de Limeira em São Paulo e participa do evento com o caminhão mais antigo da exposição. O modelo GMC de 1955 está entre as 20 unidades disponíveis no Brasil. A gente era criança ainda e se apaixonou por essa máquina. E no decorrer do tempo a gente foi trabalhando, sempre pensando um dia a possibilidade de adquirir. E há 28 anos atrás a gente conseguiu essa compra, só que foram mais 13 anos de restauração. Porque as peças, é um caminhão importado, um caminhão americano, as peças no mercado não se encontram. Principalmente aqui no mercado do Brasil. Um caminhão que já foi vendido há mais de 50 anos para achar peça de reposição fica quase impossível. Mas a gente conseguiu completar a restauração e hoje, graças a Deus, a gente desfruta de um prazer. A gente sempre procurou andar por ali. Então, para a gente foi um feito enorme. Porque a gente sonhava e depois conseguiu realizar esse sonho. A 17ª edição do Poços Classic Car acontece até este domingo, 4 de agosto, em Poços de Caldas. E é uma ótima opção de passeio para os amantes de veículos antigos. O paixão já vem desde a infância, né? Eu comecei a gostar de carro antigo quando eu era criança. Meu pai tinha um Cinca, igual a esse. E a minha primeira bicicleta veio no porta-mala do Cinca. Eu ainda lembro meu pai abrindo o porta-mala do carro e a minha bicicletinha ali, né? E aí os passeios com meu pai, com meu avô de Cinca, essa lembrança a gente tem até hoje, né? Além dos carros, o evento também conta com uma série de atrações, incluindo mais de 80 estandes de mercado de pulgas, onde os participantes podem encontrar desde peças raras, roupas e até itens de decoração. O caso meu aqui mais seria a peça Volkswagen, né? Então, para a gente falar assim, o procurado, procurado mesmo, fica difícil, porque o Volkswagen, como tem muito, né? Então, as peças, geralmente, todas elas saem até bem, tem vendido bastante. Tem pessoas de vários locais do Brasil e cada um traz suas peças de antiguidade. Tem muita novidade aqui, muita coisa bonita, de todo o Brasil, inclusive de fora do Brasil, né? E o pessoal está expondo sexta, sábado e domingo e vendendo esses produtos. O evento é um dos mais aguardados do calendário do antigo mobilismo brasileiro. Com uma exposição de mais de 400 automóveis antigos, os visitantes têm a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem no tempo. O evento em Poços é maravilhoso, né? Já é a segunda vez que a gente, eu e a família, a gente está aqui, né? E nós chegamos na quinta-feira e maravilhoso. Você anda, anda, só raridade, só maravilha, só carros maravilhosos, shows maravilhosos também, um público aconchegante, mais família. Muito bom estar aqui em Poços de Caldas. O evento está maravilhoso, como sempre, né? Todo ano, lota, é um evento lindo. Os carros estão um mais lindo que o outro, vale a pena conferir. Como amante de carros antigos, eu participo de várias páginas nas redes sociais. Isso aqui é uma grande oportunidade para os mais novos, principalmente, conhecerem o que é carro de verdade.